Esse plano de emergência nada mais é do que um protocolo, um protocolo de resposta aos desastres. A gente, ao longo do ano, nós fizemos vários estudos, vários trabalhos, vários projetos, incluindo a comunidade nos processos, conhecendo os problemas, mapeando os riscos e conhecendo as forças que nós temos na cidade com relação a outras secretarias, instituições públicas, do Estado, da União. E esse plano de emergência agora nada mais é do que uma compilação de tudo que a gente entende que pode contar numa situação real de desastre. E ele estabelece mecanismos de articulação entre as agências, de controle das atividades, para que a gente possa fazer frente a esses problemas, caso eles ocorram. Hoje nós fazemos esse lançamento oficial. A partir desse momento, a cidade tem um plano de emergência. Nós vamos disponibilizar através de um link, onde qualquer cidadão pode acessar pela internet ter conhecimento, ler o plano, conhecer as estratégias. E o que é mais importante, uma possibilidade até mesmo de trazer para nós alguma observação, algo que possa agregar valor para o nosso trabalho, para que no próximo ano nós podamos fazer novos ajustes e melhorar a nossa competência. Acho que isso é um marco na história do município de Nova Iguaçu. Como foi bem, muito bem apresentado pelo coronel Ribeiro Lopes, isso define muito claro a responsabilidade das instituições. E o Corpo de Bombeiros é uma das instituições que fazem parte desse plano de emergência do município de Nova Iguaçu. A gente é o braço operacional na primeira resposta, na fase de atendimento, quando acontece o primeiro desastre. Então, a partir do momento que nós somos reacionados através da nossa rede 193, nós vamos ao local fazer o primeiro atendimento e nós permanecemos no local até que a situação volte à normalidade.